Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Irmão, o Oscar, não, tem mais, o Oscar tá lá há seis anos, na China, onze, onze milhares. O que você acha? Oscar. Doze. O Oscar, doze? Quem falou foi o Nicola também. Doze quanto. Ah, mas se fosse onze, tudo bem. É, eu aceitava onze. Onze você ia? Parcelado ainda? Ah, onze parcelado assim eu ia. Não, doze ou um por mês? Um por mês, doze meses? Ah, eu parcelava, irmão. Não, não é por ano não. Fazer um carnesinho? Não é por ano não. É por mês esse valor. Puta que pariu. É por mês. Não é por ano não. Mas eu aceitava parcelado. Mas você também ia. Eu ia do mesmo jeito. Podia ser por ano. Podia ser por ano. Um por mês, padrãozinho. Caralho, chico. Caralho. Se ele soubesse você. Quinhentos mil por dia, cara. Você conseguiu usar? Tá bonito você que esse colete na tela, olha lá. Homem invisível. Olha lá, olha lá. Só tem uma cabeça, olha lá. Olha lá, tem uma cabeça pegando as colherinhas lá. Tem uma cabeça andando lá. Ô, os caras hoje tudo tem avião. Quando é que a gente ia sonhar um jogador? Da nossa época já. Não, pra comprar carro e sufoco. Pra comprar carro. Fernandinho, Fernandinho. Fernandinho, meu primeiro carro... Meu primeiro carro não existe nem mais. Quando eu comprei, os caras tirou onda de mim. O Gabriel. O que você comprou? Eu comprei uma Zafira. Gabriel. Zafira é táxi. Você era taxista, caralho? Então, olha só. Eu tava pensando em ser Uber? Comprei... Pensando em ser Uber? Compramos três caras parecidos. Eu, Cicinho e Rodrigo. Aí o Gabriel, o filho do... Vladimir. Ele olhou pro meu carro assim... Vocês compraram Zafira? Zafira os três. Mas por que Zafira? Na época não era carro de... Que o pessoal... Que era automático. Era automático. Era familiar também. É, tamo aqui no YouTube. É, parceiro de camarim. Grande revelação. Um parceiro de camarim, né, João? Grande revelação dos bastidores. Dividi a maquiagem. Não, vem cá, você tá com o microfone. Volta aqui. Não, pode vir. Vem cá, conta aqui. Ninguém tá vendo a gente agora. Pode gostar, João. Mas quem é que faz o mesmo camarim que a gente? Veloso. Souza de magia. Não. Horários diferentes. Horários diferentes. É isso, é. É isso, é. Olha aqui, ó. Qualquer dia que tiver um tempo. Sabe quem me ensinou a passar pomada no cabelo? Tchau, tchau, tchau. Imagina o que ele faz com outras coisas, então? É, é. Você passa pomadinha no cabelo. Eu fico muito feliz do sucesso dele. Eu lembrei de um cara que a gente não pode falar aqui. Olha, começa cedo. Eu termino tarde e ele começa cedo. A gente sempre se encontra. O que é passar pomada? Mas... Você precisa usar uma pomadinha no cabelo. A pomada que faz crescer. Negócio de pomada não é comigo, não. Negócio de pomada. Fernandinho. Eu queria saber o que você ficou vermelho. Negócio de pomada não é comigo, não. Você ficou vermelho, cara. Eu não. O que é vermelho? Reflexo na controla. Grandes revelações dos Donos da Bola. Grandes revelações do Donos da Bola. É melhor deixar ninguém vir aqui mais não, Fernandinho. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim. Mas isso aí não tem nada a ver. Cadê aquela musiquinha? Qual? Ô, Léo! Olha a música, ó. Chegou. Pô, vem cá. Você fica botando pilha. Você não fala de nada também. Ô, Renato, o que nós vamos falar depois do programa? Fica quieto. Sim, tamo no ar. É, tamo no ar. Viu? Tamo no ar. O que vai pegar o Juazeirense hoje? Alô, Márcio Cano. O Juazeirense? Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho que juntar. O Juazeirense foi bem no Campeonato Baiano, né? Quem foi mesmo, Rodrigo, que o Juazeirense eliminou? O treinador, o presidente do Juazeirense deu a introdução dela. Cruzeiro, exato. Foi o Cruzeiro. O Cruzeiro tá... O Cruzeiro é uma fábrica de... É, o Cruzeiro tá se eliminando sozinho. O Cruzeiro tá criando monstro. O Cruzeiro tá difícil. O Cruzeiro não é nem coletivo, pô. O que que o presidente do Juazeirense falou? Ele disse ontem na... Eu não sei se na TV Tribuna lá... Acho que em Santos. Em Santos. Parece... Ou o técnico. Eu tava na redação da rádio, o Soleiro tava me contando e eu... Que parece que ele falou o seguinte, ué. Se todo mundo ataca o Santos e arrisca, por que que eu não vou atacar? Eu vou atacar também. Parece que ele vai pra cima. Acho que é isso. O Juazeirense tá nove jogos sem perder. É, mas... Olha aí que legal, velho. Caramba, tá igual o Palmeiras. É. Olha as vitórias. Olha as vitórias. Tá vendo como você não pode se empolgar muito. É, mas eu acho que vai acabar hoje então. Essa sequência aí. Enquanto foi bom, enquanto durou. Eu acho que vai acabar hoje com o Santos. Eu vou te lembrar, pode dar risada que a sua também acaba sábado, viu. Eita. Olha aqui Fernandinho, olha. Pode ser uma sequência. Alô Youtube. É agora. Pode ser uma sequência de vitórias, Solzinha. Pode acabar. Solzinha, você tá confiando? Mas eu acho que não vai ser derrota não. Você tá confiando, Solzinha? Eu acho que esse jogo vai pro empatezinho, Solzinha. Vai, né? Acho que vai pro empatezinho. Como é que é? Eu acho que sábado hoje, ele tá falando de sábado já. De novo? É. É que ele falou que é sequência. Ele tá incomodado. Alguém tá com problema aí, velho. Ele disse que... Eu acho que vai dar um empatezinho. Ele falou do Juazeirense que a sequência vai acabar hoje. Eu falei que é a dele, pra ele ficar tranquilo que... E empate seria bom pros dois, né? Não. Por São Paulo. São Paulo não. São Paulo joga em casa, tenta ter um baixamento. Evidente que perder seria muito pior pro São Paulo, mas pro Palmeiras na condição... Empate é bom. Empate é bom. O Galo tá três pontos atrás. É. Eu acho que diante de tudo isso dá Palmeiras. Cara... Não dá pra negar que o Flamengo tá sinalizando que de novo vai vir passando rodo em todo mundo. Já voltou a crescer. O Atlético ainda não tá com esse mesmo perfil. Fortaleza fazendo um campeonato dele legal. Não tem fôlego, né? Não vai ter fôlego. O Red Bull tá dando uma oscilada. O Red Bull... E o Palmeiras ainda... O Palmeiras parece aquele carro que... Meu, a Ferrari. Mas, meu, anda com freio de mão puxado. É o piloto. É, o jogo do Flamengo. Eu tô brincando por quê? O piloto não. Mas o Palmeiras jogando bola... Boa, isso aí. Só quer falar comigo... Mas o Palmeiras jogando bola, mas tá com freio de mão puxado, velho. Xiii! É. Isso aí, Rodrigo. Pô, Rodrigo. Chega em todas as finais que disputa, mas com freio de mão puxado, velho. Ele tá respondendo quem aqui, gente? O Rodrigo. A voz de além. Você tá falando meu ouvido. Palmeirense louco, velho. Ele é. Conversa de doido. Você não acha, Biloso? Ah, não fez uma grande partida de novo contra o Fluminense. Então, velho. Tá jogando pro Vasco. Não fez, não fez. Obrigado. Alguém. Com licença. Obrigado.